Aqui é o Paulo, seu bonita! Aqui é o Paulo, seu bonita! Nossa, vai embora aí. Já deu o bem, ó. Mas o carrinho, achou o bolinho? Não achei mais, deram de mão. Deixa eu te falar, se eu te falasse... Ah, boa noite, olha quem apareceu na cidade. Na verdade, eu estou na cidade faz tempo, né, meu amigo? Sabe como é que é, né? Ah, tá. Você tá muito ocupado, né? Pra falar com os amigos das antigas. Não é não, não é não. É de litoral assim, né? Chove muito, é des... Sabe como funciona? Você mora no litoral? Moro, moro no litoral. Cidade de praia, é? É, porra. Por isso que eu vivo com essa calmaria. Por isso que eu vivo... E atualiza aí, tem alguém me investigando, cara? Não tô podendo fazer nada, ô delegado. Eu vou pegar esse helicóptero e vou voar. Você tá suave, relaxa. Não, também não precisa de tanto. Sem dramaturgia, assim. É, claro que tem gente investigando. Tu não foi ontem lá? Fez certinho, pô. Fiquei sabendo que botou pra fuder. Acho que vão até adiar o barato, por causa que você não tem como depor. Mas aí, pega. Vamos ver esse post aqui. Esse aqui é um vagabundo. Vigular e carro de burro. Esse aqui sempre tem. Ó, ó. Hum... R34, carro de burro. Vai, vai, vai. R34, vai, vai, vai. Muita gente. Nossa, não, não. Tem gente na sua bota. Tem gente na sua bota. Isso é fato. Na minha, na sua. Na do bagual. Rodei. Isso vai ter. Desliga o celular, desliga o celular. Desliga o celular, pô. Desliga o celular. Guarda essa arma. 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 Guarda. 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 Guarda, levanta a mão e vem. Vem devagarzinho. Levanta a porra da mão. Levanta pro caralho da mão, pô. Calma, 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 calma. Calma o caralho, pô. Vai tomar no cu. Calma na cabeça. Tudo bem. Puta. Olha a merda que você aprontou. Caralho, cara. Vai, 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 é com ele mesmo. Puta. Os três na parede, caralho. Puta que pariu. Relaxa, não vai tentar não agressar. Bora, os três na parede, caralho. Mão se uniu da puta na parede. É o momento agora. Vamos esculachar. Estou gemendo isso aí, por que está algemado? Estou gemendo aí. Está armado. Está cheio de coisa aí. Está cheio de coisa. Coloca ele ajoelhado. Quero os três ajoelhados na minha frente aí, pô. Enjoelho. Isso, cara. Caralho, mané. Rapaziada. Está escutando aí? Está escutando aí? Está escutando aí? O Paulo rodou no posto do central. Tem uma barca só da Core. Vem chegar quebrando vocês rápido. Eu estou chegando. Ajoelha é porra. Bora, os outros dois não estão vindo não, caralho. Efi. Enjoelha. Está surdo, porra. Bora, joelha. Joelha do cowboy. Caralho, tem algum problema de audição? Fiquei a porra daquele carro ali. Vai começar a falar ou vou te esculachar mais? Fiquei a porra do carro. Você não está esculachando. Você está parecendo uma gazela. R34, porra. Parecendo o que, porra? Uma gazela. Como é, caralho? Puxa ele de canto aí. Puxa ele de canto lá. A gente só está escutando você bancando um machão no volto dos seus amigos. Pode puxar pelo cabelo, ele tem uma costa nele lá no fundo. Bora, bora, bora. Vem, 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 rapaz. Bora, bora, bora. Respondeu aí a fala. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Vem pra cá. Fiquei a porra daquele carro ali. Vem pra cá. Tô aqui. Bora, foi, foi, foi. Vai, vai, joelha. Vai, vai, joelha. Vai, vai, joelha. Vai, vai, joelha. Eu posso quebrar daqui. Oi. Estou subindo cachorro e anilha aqui. Será que eu sou burro ou não? Fiquei a porra do zagueiro. Quem é o carro ali? Então, doutor, eu não sirvo. Eu tava... Batei a batera. Opa, 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 opa. Não tenta, não tenta, não tenta, caralho. O Neto, ele viaja, velho. Ele sabe que dá merda, ele viaja, velho. 490 plays no servidor, cara. Que isso? Ok. Que isso? Gagos rodou. Gagos rodou. Vem chorge, vem chorge, vem chorge. Vem chorge, vem chorge. Vem chorge. 90k eu acho agora vem aqui atrás opa 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 não tenta não tenta caralho fica ai opa opa vai o vai o o o Matei um, matei um, vambora, 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 rapaz, a primeira pessoa que eu matei na minha vida, Paulo, tô numa alegria, rapaz, não, sinto o caralho, não, 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 mentira, velho, mentira. Por que os caras da polícia estão fazendo isso? Por que os caras da polícia estão fazendo isso?